Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião do som novo, a pior música do ano, parte 2 Fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo o que achei sobre esse som E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Fala só do canal Estação Arte e a gente vai assistir juntos aqui o som novo lançamento da Pineapple, a pior música do ano, parte 2, BK, Freud e Jonga Pra quem não tá lembrado, a primeira, né, a pior música do ano foi aí junto com o Freud e o Jonga Uma música, mano, que marcou a época aí, uma música muito boa mesmo, que eles gravaram num apartamento, tipo, final de uma resenha, um plano sequência, foi muito da hora mesmo E essa aqui tá contando com a participação aí do BK, vamos ver como é que tá Esse ainda é aquele trampo que eles fizeram lá no Egito, né, trampo que eu venho reagindo aí da Pineapple Vamos ver como é que tá aqui esse som E antes de eu começar essa react, deixa eu fazer um agradecimento especial aí a todo mundo que tá se inscrevendo no canal A gente tá recebendo bastante inscritos aí ultimamente Principalmente aí pelo álbum do Santi que a gente reagiu inteiro e também pelo último lançamento da Gloria Groove, né Então sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado ao próprio Santi que comentou aí bastante coisa no canal De todas as reacts, ele deixou lá seu comentário demonstrando apoio, curtindo a react Isso é muito legal, receber esse apoio do artista aí, é muito importante pra mim E se você ainda não é inscrito no canal, deixa eu fazer o convite então pra você se inscrever Assim você fica por dentro de todos os lançamentos do cenário do Rap, Trap e Pop BR Então mano, se inscreve que você não vai perder nada E também acessa o site do Estação Arte Assim eu trago mais coisas sobre lançamentos aí do mundo da música Coisas que eu não consigo fazer react aqui Você vai ficar sabendo lá pelo site, demorou? Bora assistir aqui o som então Um, dois, três e play Mano, olha que da hora essa imagem, mano Da hora O mar vermelho que é azul Eles me veem como um traficante A cada verso lançado A fila de viciado se expande A cada track a gente aposta a vida Não tem plano B ou C Já não tem saída Os cria se identifica Porque aqui é tudo ou nada Tipo tirar o pino da granada E tirar o bolete a prova de bala Revolução demais pra tu entender Tipo inimigo ateu Pede pelo amor de Deus quando me virou O líder só é um líder se te explica o jogo Não é proteger as ovelhas É ensinar a matar o novo Pra que o mal é um filho mortal Não me alcance de novo Por isso rimamos do topo Sabedoria das esquinas Preferido das minas Não desperdiço linha Tipo um viciado em cocaína Tão no caçando tesouro Escavando a própria coca Viver pra eternidade é viver o agora E fazendo chover dinheiro Sem ligar pra lama Chega desde primeiro Só pra orgulhar quem me ama Atropelando O trem nunca freou Sempre agradecendo ao rap Tipo um vai que me criou Tinha duas opções Me tornar um rei Consumir Adivinha qual escolhi Eu plantei no curi Hoje vendendo remédio pra dor Pode se eu olhar o seu filho Vira um doutor Escuta aí algum Beb Suda que nem a re-rap Pode rir Rindo com o mesmo cheque Que deixou a re-re-bed Eu quase me perdi Fui parar na re-rap Viciadinha e herb Um verso e um verbo Rappers se misturam com políticos Pseudos, abolicionistas Fascistas Sem tag Perguntam pra polícia O capitão me segue Você não fala disso Mas eu falo porque te ferra Eu juram que eu tô nisso Pela fama Se eu trocaria o que Pra ter mais grana Eu digo que eu tô vivo Pela bondra O mal volta pra sombra Meu poema é só pra quem me ama Canela na costela Do hater Na cena fake Você vai quebrar Seus dentes de leite Você quer o cake Nessa cena fake Eles me pedem várias chances Não dá pra queimar meu filme Eu só precisei de um take Que eu sou punk Essa transação, mano Da hora demais Agora 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 Tá Olha esse pico, mano Tá hora demais, velho Olha isso aqui, mano Nossa Pode Tem medo Sem o mesmo Fui mais Ganhei mais um zero de vida Ou seja Eu não perco o tempo No país que mata preto E pobre por minuto Pra que eu não tenha Mais que acordar cedo Segundo Eu fiz valer cada segundo Ontem disseram Tu é o cara Mas não sei seu cara Imagino o karma Fui criado Pra ser musicado Sei que jogador Nunca olha pra foto Mas pra resolver problema Nós olha na cara Virado de bateria Nossa, essa foi foda demais Nunca vi Posso ser alimento Pra aqueles que sentem fome Só não atravesso o caminho Dos irmãozinhos daqui Se não você Aquele frio No seu abdômen Eles sabem com quantos reais E faz um hit Eu só preciso de um mano real Pra fazer um rap Aqueles que olhavam de cima E falavam af Hoje me olham lá de baixo E me chamam de rap De Hendrix Eu sou um riff Dos comedians Eu sou for hate Quase entrei na bad trip Mas fiz grana Tipo take Elevei minha autoestima A altura do Shaq Tive o carro preferido Dos Sheik Então pense no mundo analógico Éramos tão próximos E algo me dizia Sai daí Ou tu é o próximo Quero ficar rico Um futuro ilógico E algo me dizia Sai daí Se tu tá molha Várias barcas pretas Cercando minha casa Pergunta pra Claria Eu só não tava lá Levantei a cabeça E disse Mãe Vou fazer rap Nada me para Final do jogo Deu a lógica Que todos entendemos Na busca de outro livro Precisamos seguir os sinais Para retornar Ao início Cara Eita Mano Curtiu o som Eu não sei se aqui é o último som Ou se tem mais algum Apesar de ter ficado um gostinho De quero mais ali Principalmente na parte visual Tá ligado Aquela parte final ali Que ela Tá tipo Benzendo Ou enfim Não sei o que ela tá fazendo Mas tá fazendo algum ritual Ali com eles Parece muito um enredo Para iniciar uma nova música Se for isso Para mim vai ser massa demais Mas falando um pouco Até aqui do trabalho Foi um projeto aí Muito foda mesmo Acho que foram seis músicas Se eu não me engano Variações Musicais Muito grandes Aí Tipo Passou por Acho que quase todos os estilos Que estão envolvidos com o rap Então Achei muito da hora Essa versatilidade Dos artistas A versatilidade visual Também De eles terem conseguido gravar Muitas coisas Tá ligado Tipo Teve vivência na rua Com plano sequência Teve essas imagens aí Que foram mais editadas Com uma coisa mais azul Mais água Teve outras cenas Que era mais tropical Mais Vermelho Mais laranja Predominante Tá ligado Então Eles conseguiram Extrair um pouco De cada lugar Sabe E me parece que é muito Esse projeto Que eles fazem De explorar um lugar É muito isso Sabe Tu pegar um pouco De cada lugar E potencializar isso No clipe Pelo menos é isso Que tá me passando aqui E acho que eles conseguiram Aplicar muito bem Falando da parte musical Família Eu gostei dos três artistas Tá ligado Gostei de verdade Acho que os três Vieram muito bem Eu destacaria a parte Do Freud Eu gostei muito Do flow Das segundas vozes Que ele usou ali Mas o Jonga Também veio pesado Nas punchlines Então Gostei dos três Mas acho que Os maiores destaques Dessa aqui Pelo menos Pra mim é o Freud De o Jonga E mano Acho que foi isso Tá ligado Que eu tenho Pra resumir Aqui pra vocês Se você quer Uma opinião Mais detalhada Sobre essa música Deixa aí like No primeiro comentário Fixado Daí sim eu trago Quatro coisas aí Quatro temas Falando do instrumental Falando das vozes Aplicadas Falando das letras E falando também Do vídeo Então deixa aí embaixo O like Que a gente faz outro vídeo Só com isso E também Não se esqueça De se inscrever no canal É muito importante Nos ajuda a continuar Crescendo aí E cada vez mais evoluindo Demorou? Até o próximo vídeo Obrigado por ter acompanhado Vou criar uma playlist Aqui também De todas essas reactions Obrigado por ter acompanhado Comigo E até o próximo vídeo É nóis